Preparação para a nova apresentação da Porsche Cup GT3 Challenge 30 segundos Aí já temos a placa, 30 segundos, vamos, vai, deixa na volta, deixa na volta, deixa na volta Force님, vamos, vai, deixa na volta, deixa na volta, deixa na volta ажir sobre ombito wollenahacja 1944 Carrocavara 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 Legenda por Sônia Ruberti